Oi gente, tudo bem? Te amo. Deus te abençoe. Espero que você está bem. E eu queria... Então, eu vi o título desse vídeo e eu pensei, ah, então, eu sou americano. Eu sei que americano sou bem. Eu vou reagir a esse vídeo. Eu nunca vi essa pessoa ou esse vídeo, então, eu vou reagir. Uma coisa que eu gostaria de dizer primeiro é, americanos sou o grupo, o... As pessoas mais... com mais variações em população de todo mundo, com mais diferenças. Por exemplo, eu provavelmente vou ser bem diferente que meu vécino e uma pessoa que mora do outro lado dos Estados Unidos. Poderia ser o mesmo de eu ou muito, muito diferente, bem diferente. Também, Estados Unidos tem muitas, muitas pessoas que aplicam para ser americano todo ano. Então, a cultura continua a mudar e também tem partes, lugares, alguns lugares onde moram muitas pessoas de um país e talvez a cultura nesse lugar é um pouco diferente. Também tem 50 estados, 50... Eu acho que é 50... Então, em todo o estado tem leis diferentes. Tudo isso pode afetar como alguém é, o que alguém odeia. O Brasil também tem várias culturas, mas os Estados Unidos e os Estados Unidos são muito, muito mais, muito, muito mais diferentes. Tudo pessoas diferentes. Em Estados Unidos. Igual a... O Brasil tem japoneses, né? Vários japoneses. Mas... Os Estados Unidos tem muito de tudo diferente, né? Então... Vamos ver. Diferença cultural é um negócio que você percebe que realmente existe quando você sai do Brasil. Claro que tem países com diferenças muito grotescas, por exemplo, a China, ou então os países árabes. É muito diferente da gente, mas até países que são parecidos com a gente, existem sim algumas diferenças que, inclusive, essas pessoas não gostam. Então, nesse vídeo eu quero trazer pra vocês seis coisas que... Até países que são parecidos com a gente, existem sim algumas coisas que você percebe que realmente existe quando você sai do Brasil. Claro que tem países com diferenças muito grotescas, por exemplo, a China, ou então os países árabes. É muito diferente da gente, mas até países... Não sei se a palavra... Não sei se a palavra... Grotesqueness... Grotesque? Desculpa... 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 Ah, parece essa. Esses são parecidos com a gente. Existem sim algumas diferenças que, inclusive, essas pessoas não gostam. Então nesse vídeo eu quero trazer pra vocês 6 coisas que nós brasileiros fazemos, mas que americanos não gostem. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilberto, seu professor de inglês. E nessa aula eu vou trazer um pouquinho de cultura, um pouco menos de inglês e mais de cultura porque esse aspecto cultural importa sim na hora da gente ficar fluente no inglês. E como o principal país ali que a gente mais convive e que fala inglês é os Estados Unidos. Então vou falar um pouquinho sobre a cultura americana, vocês gostam dos vídeos de cultura americana? Falando principalmente de 6 coisas que nós brasileiros costumamos fazer, mas que os americanos não gostam muito. Algumas coisas inclusive eles tem que respeitar a nossa diferença cultural, mas se a gente olha um pouco pro lado deles também a gente percebe que como os caras não estão acostumados com aquele tipo de coisa, faz sentido eles não gostarem. mas às vezes eu acho que fica um pouquinho intolerante, eles realmente ficam ali de cara fechada sem precisar. Mas vamos ver se você concorda ou não que eles acharem ruim com essas coisas. A primeira coisa que os americanos não gostam, na verdade, isso aí eles odeiam, odeiam mesmo, eles ficam muito putos, que é a gente esquecer de dar gorjeta ou então pagar muito pouco de gorjeta. A economia americana... Eu não gosto de gorjeta. Eu acho que é bem estúpido e ninguém deve usar isso, na minha opinião. Então, eu acho que é bem ridículo, né? Mas, é metade, é metade verdade. Porque, por causa de muitas pessoas, nos Estados Unidos, muitos americanos, vai ser bem brava se você não deixa um gorjeta, se eles estão trabalhando pra você. Então... A americana é muito baseada em gorjeta. Todo mundo ali que presta o serviço recebe um dinheirinho a mais. É por isso que, muitas vezes, as coisas parecem que são mais baratas. Só que, muitas vezes, tem que adicionar ali o imposto de compra, né? Porque tem o imposto que vem depois do preço e você não tá no preço inicial. E você vai ter que pagar gorjeta pra muita coisa. Então, cara, você tá entrando num hotel, alguém te achando pra mal, você tem que dar uma gorjeta. Alguém te faz o favor de dar lugar, você tem que dar uma gorjeta. É muita cultura americana. E aqui no Brasil, a gente tá acostumado a pagar, sim, uma gorjeta pro garçom, mas é uma coisa padronizada. Pelo menos, eu acho que na maioria das cidades do Brasil, é 10%. Então, a gente nem fala gorjeta, a gente fala, ah, você pagou os 10%. É uma coisa meio padronizada, faz parte da nossa cultura. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos, os 10%, eles são, na verdade, muito pouco. 10% é um negócio que eles, simplesmente, acham um absurdo. Tudo se deixa só 10%. Lá, a gorjeta ruim é a gorjeta de 15%. O normal é 20%. E a maioria das pessoas, inclusive... É, eu acho que... Eu acho que ele tá falando que D é ruim, mas... Eu... Não é tão ruim, você pode dar desse. Não é terrível. Deixa 25%. Então, quanto... Eu, normalmente, não vou dar 25%. Bom, para os Estados Unidos, muitas vezes, você tem que colocar na sua conta de orçamento de viagem, ali, uns 20%, 20% a mais do que você vai gastar. Você vai ter que dar de gorjeta para as pessoas. E, cara, o dólar, com o preço que tá, uma gorjetinha de 20%, cara, é quase um carro zero aqui no Brasil. Então, realmente, é um negócio que, pra gente, fica pesado. Eles ficam tão indignados que eu tenho um caso, inclusive, bem interessante. Eu tava em San Diego, na Califórnia. E lá, eu tava um hotel. Era um hotel simples, que não tinha restaurante, café da manhã, essas coisas. E eles te davam um voucher pra você poder tomar café da manhã em um restaurantezinho do lado, de um lugarzinho que você tomava café da manhã. Era gostoso, tinha aquelas panquecas meio americanas, os ovos com bacon. Era aquele café tipicamente americano. E ela, inclusive, tava incluído, né? Era incluído na minha diária do hotel, tanto que era um voucher que a gente não pagava. E eu fui lá, cheguei lá, pedi o café, que tava incluído lá. Fizemos o negócio todo lá. Dei pro voucher. Deixamos o voucher lá em cima da mesa, que eles, muitas vezes, eles deixam, simplesmente pegam a conta, e deixam ali em cima da mesa e andam. Ah, vamos deixar aqui, deixamos os vouchers, tá tudo certo. Porque nós não consumimos nada além. E, cara, levantamos e fomos embora. Você acredita, a garçonete foi correr atrás da gente na rua. Juro, eu olhei pra trás, tá a garçonete lá, tipo, correndo. Wait, wait, espera. A gente virou, tipo, cara, o que tá acontecendo? Alguém esqueceu o celular, alguém esqueceu alguma coisa. E, simplesmente, ela virou e falou assim, tá, elas não deixaram o voucher. A gente falou, mas... Ficou um jeito, cara, da manhã. Cunhando, o voucher, não, mas você vai deixar o voucher, como assim? Não, desculpa. Ficamos bem sem graça, tiramos o dinheiro dentro pra ela, assim. Nem sei quantos porcento foi. Já era uma nota que tinha na carteira, dependendo. Ela olhou pra gente e olhou e falou assim, Don't forget to tip your server. Ou seja, pra não esquecer de dar... Que ridículo. Então, um pouco difícil pra mim entender, mas parece que ele tava dizendo que eles precisam dar um corjeta. Um corjeta... Corjeta? Ridículo. Por isso eu não gosto. Na verdade, talvez eu não seria dar corjeta nessa situação. As pessoas que te servem, mas foi um jeito muito bizarro. Foi um negócio que eu não tava esperando ser perseguido pela garçonete. A segunda coisa que os americanos não gostam, não é da cultura deles, é cumprimentar de beijinho. Cumprimentar... Mas, então, isso eu acho que é uma coisa interessante. Quase ninguém me beijou no Brasil. E não... Não é porque... As pessoas sabiam que eu seria um americano. E... Eu não vi isso também. Era bem raro no Brasil pra pessoas fazerem isso. Eu tava vivendo, morando no estado, desculpa, de São Paulo, em cidade pertinho, não, pequeno, perto, mais ou menos, Campinas. E quase ninguém fez isso. Eu quase nunca vi. Um vez. Apenas um vez. Alguém fez isso. Fez. Nossa, meu gato. Não. Ela tava fazendo coisas ruins. Ela é... Então. E essa vez, quando alguém me beijou e beijou outras pessoas, também, os outros brasileiros acharam que era estranho. Não é Estados Unidos. Quase a maioria das países e culturas acham que isso é estranho. Mas os americanos normalmente não odeiam isso. E apenas não estão acostumados. Isso é... Nossa, não. 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 Desculpa. E algumas pessoas não querem... Algumas... Por exemplo, se um homem bem gordo e velho vai tentar beijar uma mulher... O... 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 Sim. Uma mulher... Provavelmente... Muitas mulheres vão odeiar isso. Porque... É... Não sei. Você sabe? É estranho ali. Falamos creepy. Eu não sei como falar creepy em português. Mas... Sim. Ah... Eu acho que muitos americanos gostam disso. Mas... Porque... Não é parte da nossa cultura. Não fazemos isso. E também... Tem várias pessoas creepy nos Estados Unidos. E... Mulheres americanas... Querem ficar bem longe desse tipo de pessoa. Eu também. Eu não quero pessoas creepy perto de mim. Ahm... E... Na verdade... Se você vai por saracenia... Se você beijar alguém... Você pode vai por prisão... Ahm... Se... É possível que você precisa pagar... Muito dinheiro... Ahm... É... Porque... É legal... É... Fazer isso... Não sempre... Não sempre... Não... Mas... Como explicar... Se alguém... Sentir... Que... Você... Ahm... Como fala... Ahm... Atacar... Se atacou... Ahm... Ela... Ou... Ele... Eles podem... Dizer pra polícia que você... Atacou... Com... Um beijo... Eu sei... Parece estranho... Mas... Mas... É verdade... É... Se... Se pode entender... Se alguém... Não quer... E... Algu... E... Pessoas vem... Pra beijar... Ahm... Pude sentir... Ahm... Como fala... Ahm... Nossa... Mas... Violado... Violada... Mas... O beijo que ele... O beijo que ele tá... Tipo que ele tá falando... Ahm... E... Não é... Beijo verdade... É apenas... Aqui... 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 E... Beijando assim... Não é... Beijar... Com... Esse parte aqui... Não fala... Mas é... Esse parte... Dessas pessoas... Apenas isso... Ainda não... Se não... É melhor... Você não fazer isso... Nos Estados Unidos... Mas... Muitos americanos... Gostam disso... É... Apenas você precisa saber... Se eles gostam ou não... É melhor... Se você sabe isso... Antes... Nice to meet... Prazer de te conhecer... Inclusive tem um vídeo muito legal sobre a palavra meet aqui... Que o nice to meet... Muitas vezes as pessoas erram... A hora de falar ele... Tem um vídeo que eu vou deixar aqui... Só que voltando pro caso... Cara... Eles acham bizarro... Você nunca viu uma pessoa na vida... Você vai lá e dá um beijo na bochecha da pessoa... Então gosta da bochecha da bochecha... Eles acham muito esquisito... Inclusive os homens... Imagina... O cara tá com a namorada aqui... Aí vem um outro cara e puf... Dá um beijinho na bochecha da namorada... O cara fica indignado... O cara fica assim... Cara... Que negócio é esse... Claro que... Muitas vezes eles são educados... Eles não reclamam... Mas eu já conversei com vários americanos... E eles falam... Ou... Eu acho muito bizarro... Essa cultura de vocês... Essa intimidade que vocês criam... É muito esquisito... Lá que a gente não gosta de contato físico... É porque um abraço deixa a gente incomodado... E... Uma coisa é... Que brasileiros acham... Que... É... Bem errado... E que americanos não gostam de... Ah... Ser físico... Ou... Como fala? Contato físico... A maioria dos americanos gostam, mas... É... É uma coisa de... Pensando em... Ser... Seguro... Né? Porque se você não conhece alguém... Muito você não sabe... Se a pessoa é limpa... Ah... Se eles vão fazer alguma coisa estranha... Né? Ah... Então é mais... For... Proteção... Deixa a gente incomodar... E... Imagina um beijinho na bochecha... Aqui na melhor das hipóteses... A gente aperta a mão... Senão é tipo... É um negócio meio sem graça... Assim... Você dá uma cenada... Esquisita... Assim... Pra eles... É o que resolve... Coisa número 3... Que americanos não gostam... Que a gente faz... Que a gente tem a mania de olhar as coisas com as mãos... Então é tipo... Ou... Deixa eu ver isso... E aí tipo... Ah... Pode... E aí você quer pegar no negócio... Então você gosta de pegar... Pra ver... Pra sentir... Sei lá... Eles simplesmente são mais reservados... Muitas vezes mais frios... Então eles acham muito estranho... Quando a gente fala pra ver... Alguma coisa que a gente tem a mania de pegar... Ou então tipo... Cara... A gente tá comendo ali... Então tipo... Vai... Pega... Dá uma garfada no prato do outro... Deixa eu ver como é que tá tal coisa... E se encosta... Esse é um negócio que... O americano... Ele acha estranho... Claro... Por exemplo... Você pega esse negócio de comer... E botar o garfo no prato do outro... Os americanos até... Alguns até fazem... Um negócio que eles já tem... Olha... Às vezes o sangue mais latino... Tudo mais... Mas por exemplo... Os britânicos... Nossa senhora... Você mete o... O garfo no prato do outro... Os cara quase tem um ataque cardíaco... Ah... Os britânicos são piores... Mas os americanos acham muito estranho... Esse negócio de querer pegar tudo... Encostar em tudo... É uma coisa que... Incomoda... Eu acho uma bobajada... Porque... Pô... Encostou ali... Não é que vai quebrar... Pessoal chato... Não sei o que ele tá falando... Pegar coisas de outra pessoa... Ninguém gosta disso, né? Talvez eu tô... Eu não... Entendi perfeito... Outra coisa que americanos acham estranho... Do nosso comportamento... Seja um caso um pouquinho mais profundo... É até uma crítica social ao Brasil... Que é... O brasileiro ele costuma... Não gostar das pessoas que tem dinheiro... Falar mal das pessoas que tem dinheiro... Enquanto a cultura americana... Eles admiram muito quem tem dinheiro... Eles acham muito estranho... A gente falar... Putz... O cara ali é... É rico... O cara tem grana... Não sei o que... Por quê? Porque cara... No Brasil... É um país que tem uma desigualdade desgraçada... Uma desigualdade gigante... É realmente esse negócio de meritocracia... Pra gente não faz sentido... No contexto brasileiro... Porque as pessoas tem oportunidades... Muito diferentes... Além disso... A gente tem um país... Com muita corrupção... A gente tem... Grandes empresários... Grandes instituições... Estão negando imposto... Fazendo várias coisas erradas... E... Muitas vezes o brasileiro... Ele coloca na cabeça... Que... As pessoas que enriquecem... São picaretas... Elas tem que fazer coisa errada... Pra enriquecer... Ninguém ganha muito dinheiro... Fazendo a coisa certa... Então a gente se revolta... Muitas vezes... Com quem tem dinheiro... O que cá pra nós... Não é certo... Realmente... Tem muita gente que merece muito... Que batalhou muito... Pra conseguir... Ganhar dinheiro... Mas é uma defesa natural... Nossa... Porque cara... É um negócio tipo... Velho... A gente trabalha tanto... E não consegue... Tem que pagar tudo de imposto... É um negócio que... Os impostos não servem pra nada... Que nada funciona no Brasil... A gente fica puto... Com um cara que tem muito dinheiro... Muitas vezes... É uma defesa natural... Mas os americanos acham isso... Muito estranho... Não... Eu acho que... Na verdade... A maioria das... Dos americanos... De... Dos americanos... Acham a mesma coisa... É... Se é certo ou não... É... Muitos acham isso... É... É... Também... Na verdade... Eu nunca... Conheci um... Um brasileiro que... Diz... Que... Diz isso pra mim... É... Que ele... Que ele... Odeia... Ou não gosta de pessoas com... Com... Dinheiro... É... Normalmente eles... Tá... Tentando... Ganhar dinheiro... Hum... 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 Isso... Eu acho que não... Porque cara... Lá nos Estados Unidos... Eles dão muito mérito... Sabe... Pra quem... Ganha dinheiro... Porque... Uma das vezes... As escolas são públicas mesmo... Todo mundo ali tem escola pública... As pessoas meio que... Convivem... Independente da renda... É um negócio muito menos... Segregado... A desigualdade é muito menor... Cara... Às vezes um mendigo lá... Landa de Honda Civic... Sabe... Então... É um negócio... O cara pede dinheiro na frente de Starbucks... E depois guarda as moedinhas... No painel de uma Honda Civic dele... Então... É um negócio que... A realidade... Do... Pobre nos Estados Unidos... Não tem nada a ver com a realidade... Do pobre aqui no Brasil... Por isso que ele... Ele se imagina muito mais... Enriquecendo... E o brasileiro... O americano... Ele acha isso estranho... Quando a gente comenta... Tipo... Quando o cara as vezes passa... Tipo... Sabe... Que cara ridículo... Não sei o que... E você fica meio... Putz... São resquícios do brasileiro... Falando... Putz... Aposto que tem as mutretas ali... Não sei o que... O americano fica... Pô... Mas é bom... Legal... O cara super deve ter batalhado... E conquistado o negócio... Eu nunca ouvi... Um brasileiro... Falando assim... É uma mentalidade diferente... E que... Dentro do contexto deles... Faz sentido... E eu gostaria muito... Que se fosse assim no Brasil... Só que a nossa realidade... Na verdade... Na verdade... Eu... Ouvi mais... Brasileiros... Achando... Que... Um carro... É legal... Eu... Ouvi mais... Americanos... Dizendo que... Alguém com... Um carro legal... É... Idiota... Ou ridículo... Alguma coisa assim... E... Eu acho que... É... Com... Completamente... Completamente... Errado... Ele... É... O oposito... Ah... Porque eu vi... Muitos brasileiros... Usando coisas com marcas... Ah... E... Grandes... Eles gostam de... Os brasileiros sempre querem iPhone e não é para usar muito isso também, mas é mais para mostrar para outras pessoas que eles têm e os americanos normalmente não querem isso. Então, talvez ele não tenha coisas mais para falar sobre o Dan. Mas isso é verdade, mas eu não sei, não odeia. Algumas pessoas pagam parcelado e apenas os americanos fazem isso muito menos que os brasileiros. Isso não existe nos Estados Unidos. Eu tenho até um vídeo aqui também sobre parcelamento de compra, como é que funciona esse negócio nos Estados Unidos. Mas, cara, lá a gente quer dividir em 12 vezes sem juros. Lá as compras são à vista. Então, eles ficam confusos. Eles ficam achando muitas vezes um desrespeito. Eu falo assim, cara, como assim? Você quer pagar várias vezes o meu produto, um ano pagando um produto de 100 dólares, pagando, sei lá, 8 dólares por mês e já quer levar o produto de uma vez? Cara, isso não existe. É diferente, por exemplo, lá que eles têm o layaway nos Estados Unidos em época de Natal, que você pode, tipo, comprar parcelado os presentes de Natal. Só que o que acontece? Você começa a parcelar em agosto, você compra a parada, só que você não tem guarda em casa. Você deixa na loja e você é só lá buscar o Natal. Então, é um esquema diferente de parcelamento e eles não entendem direito como é que funciona isso. Até porque a lógica de parcelamento americano é no cartão de crédito. Então, tipo assim, o juros de cartão de crédito lá não é tão alto. E você compra a parada no cartão de crédito, se você não quiser pagar inteiro no cartão de crédito, ele tem um jurosinho ali de cartão de crédito. Você pode dividir o pagamento do cartão de crédito aos poucos. Isso acontece também. E aqui, não. Se você deixa um mês sem pagar o cartão de crédito, uma fatura de mil reais, no mês seguinte já está tipo 12 mil reais. Que é um negócio muito louco o nosso juros de cartão de crédito. Por isso essa diferença de cultura para eles não faz sentido. Igual a gente falar, cara, tem que pagar o cartão inteiro. Pagar o mesmo cartão é tipo, vou rolar uma dívida gigantesca. E eles, cara, como assim? Paga o cartão, paga só um pedaço. Eles também não entendem, então... Eu posso entender. Não sou idiota. Mas é diferente. Não fazemos muito. Algumas pessoas fazem isso também. Podemos entender isso. É uma coisa de diferença cultural. Mas eles acham muito estranho. Às vezes eles acham realmente ruim. Tipo, cara, como assim você quer parcelar? Isso não existe. Eu não acho que é ruim. Acho que é bom. Se você não puder pagar agora e se precisa, é muito bom. O brasileiro ainda fala errado, né? Ainda vira e fala assim, oh, do you parcel? Não é assim. E pra fechar, a sexta coisa que americanos não gostam quando brasileiros fazem é não se inscrever no canal. Tô brincando, não é isso não, mas realmente os americanos não gostam nem os brasileiros e nem o Lucas. Então, se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo e não é inscrito, não faz parte da nossa família do YouTube, clica aqui embaixo, clica em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. E a sexta e última coisa que é justamente chegar atrasado em compromissos. O americano, ele é muito mais pontual do que o brasileiro. Tanto que lá rola um negócio tipo assim. Na verdade, brasileiro sou diferente nisso também, porque minha esposa, ela odeia quando brasileiros chegam tarde e ela é brasileira. Então, todo mundo é diferente com isso, mas com certeza os americanos querem mais você chegar quando você vai, quando você dizer, você vai chegar. Você entendeu? É bem mais comum. O ônibus vai sair às três e quarenta e seis. Cara, três e quarenta e seis. O ônibus sai. Então, se chegar às três e quarenta e cinco, você pega o ônibus, você vai estar lá te esperando. Três e quarenta e sete, você perdeu o ônibus. Então, é um negócio lá que os horários funcionam muito mais. Você combinou o almoço, sei lá, uma hora da tarde? Com o ônibus, mais ou menos aconteceu no Brasil também. É uma hora da tarde. Você chega lá uma hora da tarde, nem de cinquenta, chega com antecedência. E o brasileiro, ele tem muita marinha do tipo, cara, vamos fazer uma festa? Vamos. Ah, é oito horas. Cara, ninguém chega a oito horas. Inclusive, se você no Brasil é convidado pra festa às oito e chega às oito, geralmente as pessoas até reclamam que você chegou cedo. Porque, pô, oito horas o dono da festa tomando banho ainda. Eu falo oito, o cara chega a nove. Geralmente é assim. E, cara, não concordo, tá? Geralmente, realmente, quando você marca um horário, deveria ser esse horário. Eu tento ser o mais pontual possível na minha vida. Mas é cultura brasileira, cara. Concordando ou não, é uma coisa muito normal o brasileiro atrasar, não ligar tanto pro horário. E é uma coisa que irrita bastante os americanos, porque eles consideram falta de compromisso e com certa razão. Então, eu espero que você tenha gostado aí dessas seis coisas que deixam os americanos bravos, que eles não gostam, que eles muitas vezes odeiam. Se você tem outros exemplos, deixa que nos comentem. O que eu odeio é quando as pessoas dizem coisas erradas sobre os americanos. Eu entendo o que ele tá falando, mas algumas coisas ele é completamente errado, algumas coisas ele é forte, tá falando verdade, algumas coisas ele é verdade. mas é assim, pessoas gostam de dizer coisas simples. Ele gosta disso, eu não gosto disso, isso é isso. Mas, normalmente, na sua vida, coisas são mais complicadas, né? Complicadas? Complicadas. Igual a português, né? Eu queria dizer desculpa muito, desculpa muito por algumas partes eu tava pensando ou eu preciso procurar alguma coisa ou eu não entendi perfeito o meu português, por tudo, desculpa muito. Mas muito obrigado por assistir, eu não estou bravo com ele, porque ele apenas está tentando fazer coisas para o canal dele, mas eu acho que ele poderia fazer uma lista melhor, talvez eu possa fazer uma lista de coisas que americanos odeiam verdade, ou coisas que americanos mais odeiam. Mas Deus te abençoe, te amo, se você quer, você pode deixar like, curtir. Comentar, subscreve, subscreve, mas eu espero que você goste. Tchau!